Então, falando em veículos de comunicação, você briga muito com os veículos de comunicação. O que eu digo é o seguinte, é jornal... Eles brigam com os fatos, né? E eu denuncio isso. Então, mas tem uma galera, porque eu sou um cara que eu gosto de conversar com o povo. Eu desço, eu vou no restaurante, eu converso com o povo e tal. E tem a Jovem Pan, ela tá com uma audiência assustadora. Agora, é inacreditável a audiência que tá a Jovem Pan e tal. E é um público mais velho, é o dono do restaurante, vem com... Oh, eu escuto a Jovem Pan e tal, e não sei o quê, eu gosto dos comentários. Você acha que esse público é o quê? Porque os caras falam, Kerem, por exemplo, o cara fala... Ah, vocês são tudo bolsonarista! Não, isso é bestia. Você acha que é o quê? É um público, é o quê? É conservador. Você se coloca o quê? O que é um cara conservador? Esse livro tem pensadores liberais, tem pensadores conservadores. Não, esquece os pensadores. É porque isso é minha formação intelectual, tá? Nesse livro aí, os que mais me influenciaram. Então, assim, eu sou um misto, né? O liberal, ele tem certas crenças, certos valores, mas ele pode ser realista a ponto, suficiente a ponto de reconhecer que, às vezes, certas ameaças justificam você ter um apego maior a certas tradições, você ser mais conservador em relação a certas tentativas revolucionárias, né? De implodir pilares da nossa civilização. Então, o melhor exemplo, talvez, que seja o denominador comum desse livro é o Edmund Burke, porque ele era um liberal Whig, ele não era um conservador Tory britânico, e ele virou o pai do conservadorismo moderno, porque ele viu a ameaça dos jacobinos lá, batendo a porta da Inglaterra, como já tinha feito na França. Então, veja, eu não acho que esse nosso público, e crescente, seja bolsonarista, nem mesmo conservador, Emílio. Eu acho que são pessoas de bom senso, as pessoas querem tocar a sua vida, têm suas pautas, querem emprego, querem segurança, quer que a família seja protegida, de certa forma, o que não quer dizer você respeitar ou tolerar indivíduos e diferenças sexuais ou qualquer coisa dessa natureza. Quer dizer que você não quer um professor vindo para o seu filho de 5 anos e falar assim, ah, se você acha que você é menina, que coisa linda, fofa. Não, você quer preservar certas coisas. Então, mas por exemplo... Tem um crescimento do país hoje, desse público. Então, agora tem os caras progressistas. Entre aspas. Calma, calma, não fica nervoso comigo. Calma. Vai brigar com ele. Eles usam esse rótulo, esse rótulo é fofo. Então, vamos lá. Porque você tem o cara que fala, sou progressista. Eu também sou para a Frentex. Ah, é? Mas eu digo o seguinte, por exemplo, nem tudo que é novo é bom. Exato. Para dar um exemplo muito tosco, e se você me desculpa, porque você tem todos os pensadores... Arca-Bouça, me tem referência. O cara dá um banho. Eu vou dar um exemplo bosta, se você me permitir, evidentemente. Eu permito. Por exemplo, Coca Cherry. Foi uma novidade. Sim. E é uma bosta. O que a gente falou, olha, isso seria uma coisa nova para... Olha, vem aí a Coca Cherry. O conservador falou, não. Eu gosto da minha coquinha. Exato. Da garrafa. Aí no dia seguinte, vem uma merda de uma Coca-Cola. Eles tiveram que voltar para trás. O conservador é isso? É o cara que quer... O conservador é aquele que prefere o familiar ao desconhecido. É uma questão, às vezes, de perfil. Ele é um perfil mais... Menos aventureiro e mais apegado àquilo que ele já conhece. Então, tem toda uma característica que, às vezes, tem a ver com personalidade. Mas, do ponto de vista social, político, o conservador respeita tradições com certa humildade. Aquilo que resistiu ao teste do tempo. Por quê, Emílio? Porque não dá para brincar impunemente com essas coisas se você não sabe o que vai mexer disso. A consequência. A consequência. E a turma vai forçando a barra. Porque evolução moral, evolução, é uma coisa que acontece e é importante. Desde que você vá construindo em cima dos pilares. Você não quer implodir aquela construção que você herdou como legado da civilização. E o que essa turma quer fazer é exatamente isso. Ela olha aquilo que existe, denuncia tudo e quer lacrar. E quer impor uma visão de mundo ideológica. Eu dou um exemplo. Você estava até me mostrando ali. Essa, para mim, era novidade. Mas, até ontem, o Superman vai ter um filho lá que é homossexual. Olha, cria um personagem novo, gay. Não tem problema nenhum. Ele pode ser o herói de muita gente. Mas o Superman já é conhecido. E o que ele tem medo é de criptolita, não é de mulher. E por aí vai. Aí, agora, a nova é que ele quer ser ambientalista. Além de tudo, ele vai ser ativista. Então, é uma forçação de barra para ir enfiando, para ir incutindo na cabeça dos outros certas visões de mundo ideológicas. Que isso gera reação. Aí, o seu Zé e a dona Maria, eles estão olhando para isso assustados, preocupados. E aí, a gente está dando voz. A gente está virando e falando, isso aí é uma coisa que não tem que achar fofo. É uma coisa que estão exagerando. Ideológica. É uma coisa ideológica. Estão tentando impor. Então, cara, não é uma questão de ser conservador, de ter uma compreensão desses valores todos. Para mim, é uma coisa muito mais ligada a bom senso. Mas você acha que, por exemplo, os conservadores eram considerados moralistas, por isso que havia essa rejeição? E hoje é o cara da esquerda que é muito mais moralista. Sem dúvida. O politicamente correto é a fofoqueira da... Não, mas é um puta moralista. O cancelador é o cara que fica procurando gente para denunciar um tweet de 10 anos atrás para o cara ter a vida destruída. Quer dizer, isso é pior do que aquela tia Carola fofoqueira da esquina, né? Então, mas por que que acontece isso, Constantino? Por que que acontece essa cultura do cancelamento? Não, não. A cultura do cancelamento, não. O que eu digo é o seguinte. Por que que os caras progressistas, no caso, que é o cara que tem que ter a cabeça mais aberta, que é não sei o que, tal. Virou mais moralista. Por que que ele virou moralista desse jeito? Eu tenho várias teses para isso. É uma pergunta difícil, né? Mas a principal tese, na minha opinião, é que eles são inseguros em relação àquilo que eles acreditam, porque não se sustenta numa conversa séria entre adultos. Então, eles precisam calar a dissidência. Eles se sentem pessoas do bem. É uma cruzada moral. É uma grande vibe, Emílio. Uma grande vibe, sabe? É aquele que nos Estados Unidos chama de feel good sensation. Ah, eu defendo as pautas tal, o LGBTQYZ, então, portanto, eu sou uma pessoa melhor. E aí, o cara levanta o dedo e se ele tiver que discutir meios com a gente, se todo mundo partir da premissa que quer o melhor para os indivíduos, a gente vai ter que discutir os meios, como é que a gente melhora a vida, como é que a gente protege as minorias e tudo. Aí, é um debate mais maduro, mas mais enfadonho. Eles não querem isso. Eles precisam demonizar o outro para ter um monopólio da virtude. Só eles são do bem. Se você discorda de mim, você é do mal. E a política está tomada por essa postura. Você não está discutindo assim, não, eu discordo do caminho que o cara está defendendo. Vamos discutir aqui ideias. Não, você está virando e falando assim, o cara é do mal, o cara é negacionista, o cara não liga para os pobres, o cara é homofóbico, o cara é misórdia. E aí, encerrou o debate. É uma forma de encerrar o debate.